Arruaça, tá? Flagrante, flagrante de arruaça. Baderna, como diz o nosso repórter, o Marcelo Borges. Num bairro aqui de Curitiba. Sinta só, ó. Ô gente, motorista, ó, ó. Pensa dormir com barulho desse. Motoristas irresponsáveis transformam uma rua em pista de corrida. Corrida, arrancadão. Sabe aquele arrancadão? Tudo é filmado pelos próprios baderneiros. E eles não são só perigosos no volante, né? Eles causam risco a quem tá por ali. Duzentas, trezentas, quatrocentas pessoas que se reúnem pra ver as arrancadas. Eles ameaçam também quem não concorda com a festinha do barulho que eles fazem. Ameaçam moradores. Ameaçam. Eles gostam de aparecer. Aí tem um detalhe. Eles gostam de aparecer. Nas redes sociais, nas... Né? Tal, tudo mais. Mas quando a imprensa chega pra mostrar, eles ameaçam a imprensa também. Mas por quê? Por quê? Vamos ver a reportagem do Marcelo Borges. Carros em alta velocidade. Manobras proibidas. Mas se incende, ó. Dez e pouco da noite. Em poucos minutos, é possível ver uma série de crimes de trânsito. A rua no bairro Chaxim, em Curitiba, é transformada em uma pista de corrida e de arrancadão. E tudo isso que você viu nas imagens acontece a uma quadra da linha verde, na rua Aníbal Requião. Mantemos uma distância nesta gravação durante a madrugada, porque, assim como acontece com todos os moradores que reclamam, a nossa equipe também foi hostilizada ao passar por motoristas, que fazem manobras perigosas e proibidas. Quando vocês chegaram, eles começaram a gritar, vocês vão apanhar, vocês vão apanhar, nós vamos apedrejar esse carro. E eles iam com certeza apedrejar o carro de vocês, hostilizar, eles estão hostis ali, aquele efeito manada, né? Há um ano, os moradores convivem com o problema. Toda terça-feira é assim. E esse ano, eles voltaram com força total, já faz um mês. E eles estão fazendo essa racha, burnout, que fala, né? Quando acelera o carro no asfalto. Toda terça-feira é isso daí. Eles começam o encontro no Instagram do shopping, está dizendo que o encontro é para começar às 17 e até às 22 horas. Mas o encontro, ele começa às 9 horas da noite. Os caras começam a chegar às 9 horas. Então, está completamente fora do horário de perturbação mesmo, né? Da lei, né? E daí, juntam-se essas pessoas ali na frente e fica esse tumulto, essa baderna, até meia-noite. Às vezes, até meia-noite e meia. Os motoristas e motociclistas se reúnem no estacionamento de um shopping. Na saída de um evento de carros antigos, eles fazem isto. A arruaça durou aproximadamente duas horas. Os baderneiros já foram embora. E por aqui, ficam as marcas no asfalto, de pneus, das manobras que eles fazem. De todos os lados da rua Níbal Requião, é isso que a gente encontra. Além das marcas de todo o perigo gerado por essas manobras, ficam também todas as sujeiras. Garrafas de bebidas alcoólicas, copos, entre outros objetos. Provavelmente estão usando drogas, estão bem alcoolizados e tem crianças sentadas ali. Eles fumam nargueiro com criança no colo, eu não sei de onde as pessoas vêm, eles não moram ali. Eu quero ver eles fazerem isso na frente da casa deles, né? Conversamos também com uma idosa de 67 anos. Ela e o marido, que tem 86, não dormem no dia em que a rua vira pista de corrida. É muito sofrimento, os cachorros, porque tem aqueles canos de escape que estouram, né? E os cachorros ficam desesperados. Então é um sofrimento para todos nós aqui. A nossa equipe ficou na região até o fim da baderna. Em todo este tempo, nenhuma viatura apareceu. Segundo os moradores, não é por falta de denúncia. Foi chamado, já foi ligado para a polícia, para todos os vizinhos ali, sabe? Mas não tivemos resposta. Eu já fiz uma ligação para o 190 na época, já porque estava um transtorno muito grande ali. Nós temos pessoas idosas, pessoas acamadas ali na casa e não tivemos resposta do 190. E os encontros continuaram, mas não com tanta força, como está sendo agora. Vendo ali aquela sensação de injustiça, de desaforo, né? Que é com as pessoas ali, a gente não pode fazer nada. Tem mais de 300 pessoas hoje ali. Semana passada tinha um pouco menos. Hoje eu tenho mais de 300 pessoas fazendo essa baderna toda aí. Bom, vamos lá. A assessoria do shopping confirmou que existe realmente um encontro de carros antigos promovido ali pelo Boulevard toda terça-feira. E alguns frequentadores aproveitam a saída, fechamento do shopping e ficam ali pela região. Mesmo não estando envolvido com a baderna, o espaço está aberto para a direção do evento se pronunciar aqui no BG, tá? Aguardamos, inclusive, uma resposta da Polícia Militar, PP-TRAN, Prefeitura, CETRAN, sobre providências, né? E aí? O que dá para fazer nessa situação aí? Os moradores, terça-feira, não dormem. Ficam apavorados, assustados. Já sabem que vai ter barulho, ronco de motor, arrancadão, né? Perigo para quem passa por ali. E aí é aquela história, né? Aqueles mesmos filmam, colocam nas redes sociais e quando a imprensa chega lá, ainda ameaçam, estilizam ainda os profissionais. Deixa eu falar com o Rudinei Vieira. Deixa eu falar com o Rudinei. O Rudinei agora tem mais informação, vai falar com a gente agora? Ah, meu Deus do céu. Ô, Rudinei, Será que tem alguma relação? Acho que não, né? Do evento. Porque a doutora Márcia até estava comentando aqui o seguinte. Quem tem um carro antigo, sabe o quanto custa para você ter um carro antigo. Eu estou falando aqui, estou supondo, tá, gente? Mas assim, quem conhece sabe. Do Volte Meio, a gente, inclusive, acompanha o pessoal com a exposição de carros antigos. Você sabe o quanto custa para você manter, para você cuidar de um carro antigo, né? Então, eu imagino que, assim, as pessoas que expõem os carros antigos não vão botar os carros para fazer o arrancadão, né? Não vão fazer isso. Faz sentido. Mas, enfim, tem alguma relação? Não tem, né, Rudinei? Ô, 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 Jasson, boa tarde para você, uma excelente tarde para a doutora Márcia, para toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. E, olha, a doutora Márcia fez a leitura que eu também estava fazendo aqui, viu? Nós, aí, compartilhamos desse pensamento porque, inclusive, na semana passada, no final de semana passada, nós até divulgamos aqui, durante o Balanço Geral, uma grande exposição de carros antigos, enfim, ou até mesmo customizados, que aconteceu ali no Bariguí. É algo muito parecido com o que está acontecendo ali no Shopping Boulevard. Muitos apaixonados, amantes dos carros antigos, customizados, levam os seus veículos para serem expostos, admirados, e não vão maltratar a sua máquina que cuidam com tanto carinho, com tanto zelo. Agora, a gente está falando dos expositores, que realmente cuidam do veículo, quem leva o carro para fazer esse tipo de exposição, para ser mesmo visto por quem está ali presente. Quem faz, muitas vezes, isso aí são os frequentadores. Lembrando que esse evento tem a cobrança ali de entradas, tem que pagar o ingresso para você poder participar, para você entrar. Inclusive, eu estava olhando aqui, são R$10 a entrada para as pessoas irem lá e admirarem os carros bonitos, estilizados, diferenciados. O evento, ele, na maioria das vezes, ele pode ficar ali até 10 horas da tarde, que é o horário de atendimento de abertura do shopping. Depois disso, para onde essas pessoas vão? A maioria vai para casa, vai descansar ou vai fazer qualquer outra coisa. Só que uma minoria acaba ficando ali pela região, de acordo mesmo até com o relato dos moradores, e fazendo esse tipo de baderna, arruaça, incomodando todo mundo, enchendo a paciência, fazendo o que não se deveria fazer, ou seja, levando o risco para si e para os outros. Sobre essa situação, nós entramos em contato com a Polícia Militar para saber o que se pode ser feito, o que vai ser feito daqui para frente, haja vista que é um evento regularmente, que regularmente vem acontecendo, toda semana, se tem toda terça-feira, se tem esse encontro ali no Shopping Boulevard. A Polícia disse o seguinte, que em relação aos casos específicos, neste, como nós estamos falando aqui, dessa baderna, desses crimes de trânsito que estão acontecendo ali na região, a Polícia Militar disse que vai apurar as denúncias, apurar os boletins que estão sendo feitos ali pelos moradores, para aí sim traçar uma estratégia. Acredito eu que depois da divulgação, dessa ampla divulgação que a gente está fazendo aqui no Balanço Geral, isso talvez dê uma amenizada. Porém, viu, a partir de agora também, fica o alerta para a Polícia Militar para não deixar mais isso acontecer. Inclusive, viu, já, a sua doutora Márcia até pode nos ajudar, porque em alguns casos, como se trata de um evento público com cobrança de entrada e tudo mais e veículos por parte dos organizadores, talvez poderia ser até, né, doutora, um ofício informando a Polícia Militar, a Guarda Municipal e até mesmo a fiscalização da Prefeitura, informando que vai se ter esse evento por lá e até pedindo um reforço no policiamento para evitar esse tipo de situação. É, são duas coisas, né, no meu entendimento aqui, doutora Márcia, são duas coisas distintas, vou dizer, uma coisa é a exposição lá, no meu entendimento, no shopping, né, e esse evento numa pista, numa rua, pista não, pista não, numa via pública, obrigado doutor, numa via pública é um outro problema, esse é um caso de segurança pública, aí é um caso de polícia, esse é um caso de polícia, tá? E aí, como é que a polícia lida com uma situação dessa ou como deve fazer, doutora? É, numa situação em que há essa aglomeração de pessoas, a polícia chegar no meio do evento, não é prudente, porque pessoas se machucam, porque existe tumulto, mas já sabendo que toda terça-feira está tendo isso, a polícia tem que chegar antes, ou chega, ou seja, já sabe que lá pelas nove horas esse pessoal vai aglomerar, chega às dez para as nove, e assim, se realmente vocês vão estar aqui fazendo desse local pista de corrida. e aquele detalhezinho, né, eles podem fazer as lives e tal, mas sabem que estão errados, porque quando a imprensa chega, eles vão aproveitar para fazer a divulgação, se fosse um evento lícito, né? Exato. Como eles sabem que estão errados, hostilizam a imprensa, né? Obrigado, Rudinei Vieira, é isso mesmo. Bom, já está dado o recado aqui, os moradores ligaram, já foi ligado, já foi falado, já foi avisado, já foi dado no balanço geral, agora com a polícia e com a CETRAN.